Pra gente se informar, até pra você saber um pouco mais hoje, por exemplo, sobre a pneumonia. Sabe que a pneumonia pode ser causada por bactérias, vírus, mas fungos também? Nossa, eu não sabia. Fungos eu não sabia. Também não. Então, doutora Eloara Campos, que é pneumonologista, fala agora sobre pneumonia com a gente. Olha lá. Pneumonia é um quadro infeccioso que acomete o tecido do pulmão, que a gente chama de parênquima pulmonar. Então, ele pode ser causado por bactérias, mas também por vírus, fungos e outros micro-organismos mais incomuns que acontecem, às vezes, em pacientes que têm algum problema de defesa do organismo. Os sintomas que podem estar relacionados com a pneumonia são pessoas que, às vezes, começaram com o quadro viral anterior, pode ter uma predisposição, ou pacientes que tenham febre, dor no peito, principalmente uma dor que é só de um lado, falta de ar, secreção, tosse com secreção. Então, são sintomas que podem estar relacionados com o risco, com o quadro de pneumonia. Então, nesses casos, é muito importante que se procure um médico para o diagnóstico adequado e tratamento, no caso, se for feito o diagnóstico de pneumonia. Olha, eu estava aqui conversando com os meninos, o quanto que a gente tem que ficar atento, principalmente, aos primeiros sintomas de qualquer doença. Sabe que o primeiro sintoma já é um alerta, que o corpo da gente não está em equilíbrio, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre pneumonia, aproveite, ou sobre outros assuntos, converse com o seu médico. Mas, os contatos da doutora Eloara Campos, que é a pneumonologista, é o www.clinicadotorfamilia.com.br Lá tem artigos muito interessantes.